Tudo começa com o fantasma do comunismo. Vivenciava-se um período de grande tensão e polarização do mundo. De um lado estava o neoliberalismo estadunidense, de outro o socialismo soviético. A aproximação de Cuba com a América Latina instaura nas elites brasileiras um medo da possibilidade de uma suposta cubanização do Brasil. Ademais, a intensa relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos despertou um grande sentimento de anticomunismo e receio da aproximação com países de vieses esquerdistas. Internamente, a insatisfação gerada pelas metas desenvolvimentistas propostas por Jango e o suposto perigo vermelho anunciam a urgência da criação de um grupo de combate aos movimentos de esquerda por militares e a maioria dos empresários da época. Foi diante disso que personalidades militares ascenderam no contexto político e instituíram o golpe militar, conhecido popularmente como ditadura civil-militar. Apesar do nome, a situação mostrava-se contrária. Um dos atores que contribuíram para a tortura e a repressão foi Hennin Albert Boislin. Mas quem foi Boislin? Dinamarquês naturalizado brasileiro, Boislin era uma criança atípica e controversa. Na frente da criação, há uma pequena nota de um incidente no escolar. Parece que há um conflito no escolar no escolar. Ele não foi envolvido, mas o problema é que alguns filhos foram envolvendo no escolar. A professora viram para eles e disseram para se comportar, colocar eles no escolar, o que eles fizeram nesses dias. E Hennin Albert Boislin, parece que teve um divertido que os outros filhos não foram punidos por os professores. Bem, eles não tomaram parte disso, mas eles estavam atrás e assistiram. E parece que era o suficiente para que os professores notaram. Já no Brasil, com sua formação em administração e contabilidade, obteve cargos de evidência em grandes empresas, sendo o mais conhecido, presidente da Outragás. Nesse período, Boislin aparentava ser um homem bom, idealista e praticante de boas ações para diversas parcelas da população. Era respeitado por muitos e cativava boas relações interpessoais. Um homem que, em função de ter um filho com deficiência visual, tinha uma grande ação social junto a crianças e adolescentes, um apaixonado pelo Brasil, que gostava de futebol, de caipirinha, que ouvia Chico Buarque de Holanda. Ele era um cara muito bacana e pensava com a gente, né? Pensava com a gente. Então, quando pensa com a gente, sempre há uma certa afinidade. Ele tinha um destróleo, ele tinha o que chamava de carisma. Quando ele vinha no local, para usar um cliché, ele se sentia como um local. Ele se sentia com as conversas, então se sentia com ele. Então, ele tinha, como se chama, uma muito forte, naturalidade e destróleo. Porém, o contexto violento da ditadura evidenciou o lado mais obscuro de sua personalidade. Atrás dos holofotes, era um sádico nato e mediador das transações financeiras que patrocinavam a tortura e participava ativamente das sessões dentro da Operação Bandeirantes. Com a instituição do AI-5, a repressão teve seu auge e, com ela, o conflito entre militares e militantes se intensificou. Por trás das Forças Armadas, estavam diversas empresas financiadoras e seus representantes, entre eles, Ultragás e Boisla. Sistematicamente envolvida com órgãos de repressão através de seus caminhões colaboradores da tortura. A Operação Bandeirantes, ou OBAM, foi o maior e mais forte órgão de todos os anos da ditadura, com integrantes radicais e criadores dos mais diversos tipos de tortura. Coincidentemente, ou não, um dos mais temerosos repressores, Delegado Fleury, era amigo pessoal de Boislaen, o maior financiador da OBAM e do DOICOID. O patrocínio aconteceu a partir de um cenário de recursos escassos, em que os militares instauraram uma sensação de pânico sobre os empresários, alegando que seriam os próximos a serem prejudicados pelos comunistas, a fim de garantir a continuidade de suas operações. Em troca, o governo das Forças Armadas estabelecia políticas públicas de desenvolvimento favoráveis a essas empresas. Com esses novos investimentos, novos métodos de tortura somaram-se os anteriormente utilizados, mas armadores. Com isso, bases científicas foram levadas em conta, visando o maior tempo produtivo de interrogatório que retardasse o estado inconsciente. Um exemplo disso foi a pianola Boylsen, trazida pelo próprio para o Brasil. Visto que, participar das sessões de tortura ativamente era parte de sua rotina, diferentemente de outros empresários que apenas enviavam recursos financeiros. Suas constantes visitas, somadas aos relatos discricionais de algumas vítimas, foram o pontapé para o movimento de vingança dos movimentos de esquerda, a lista de sequestros. Em consequência disso, em 15 de abril de 1971, foi efetuado um atentado contra Boylsen, que lhe custou a morte. Alvejado cinco vezes nas costas, e depois, de morto e caído na sarjeta, levou 25 tiros na cabeça. Sua morte dividiu opiniões. Enquanto um lado alegrou-se, tratando a morte como apenas mais uma, e deixando-a como uma alerta para os outros empresários, o outro identificou o evento como um ato terrorista, negando, futuramente, o envolvimento do empresário no sistema punitivo militar. Mesmo que atualmente seja aparente a existência de uma riqueza de informações sobre o fenômeno do anticomunismo e suas mais variadas facetas, na época, o exercício das forças armadas nas missões repressivas era velado. Isso ocorria pelo fato de que, por ser uma lógica instituída pelo próprio governo, permitia que os privilégios empresariais e a corrupção estivessem presentes nas estruturas burocráticas, escondendo dados importantes sobre isso. Além disso, apesar de todas as informações comprovantes da ampla participação de Boylsen nas estruturas da tortura, uma homenagem ainda foi concedida a ele através da nomeação de uma rua, complementando a alarmante homenagem à invalidação da vivência das vítimas da ditadura, o apagamento de seus atos repulsivos e a falta de conhecimento por parte da sociedade acerca de sua dupla personalidade, convergiram para que sua atuação fosse resumida à de um administrador de empresas. Percebe-se, então, a contradição da sociedade atual, que vangloria pessoas cruéis que agiram contra a estrutura de um Estado democrático de direito e apagando outras, deixadas em uma posição periférica por não estarem em uma posição de destaque nessa estrutura de privilégio. Mencionamos muito a ultragás e o papel de Boylsen, porém, é importante ressaltar que outras empresas, como a General Motors e a Volkswagen, também tiveram parte nesse financiamento e saíram ilesas. E sua participação, após o término da ditadura, foi supostamente esquecida por ser o mais cômodo. Por fim, deixamos as seguintes indagações. Mas e esses outros empresários? E todos os danos impostos aos torturados e às suas famílias ficarão impunes? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divino tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, Tragar a dor, engolir a labuta, Mesmo calada a boca, resta o peito, Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, Melhor seria ser filho da outra, Outra realidade menos morta, Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.